Música Univale comemora 59 anos de implantação do ensino superior em Itajaí. Encontro celebra serviços oferecidos pelo núcleo de apoio ao migrante e ainda Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos é realizado na Univale. Música Olá, está começando o Jornal Univale com tudo que é notícia na Universidade do Vale do Itajaí E na nossa região. Acompanhe nossa programação pelo canal 15 da Claro TV No youtube.com.br TV Univale e também no nosso Instagram que está aqui na tela. Univale comemora 59 anos de implantação do ensino superior em Itajaí. A festa da comemoração ocorreu no Teatro Adelaide Konder. Nossa equipe estava lá e traz os detalhes. Com música, apresentação do Corão Univale e celebração de muitas conquistas. Assim, foi a solenidade realizada no Teatro Adelaide Konder no campus de Itajaí. Uma oportunidade para comemorar os 59 anos de implantação do ensino superior em Itajaí e 35 anos de reconhecimento como universidade. Um momento de celebração. Afinal, temos muito a comemorar. Recentemente, a Universidade do Vale do Itajaí se consagrou como uma das melhores universidades da América Latina. Também em 2023, conquistou o conceito 5 no recredenciamento do Ministério da Educação, o MEC. Um grande motivo aí da nossa alegria e das conquistas é termos essa equipe que não mede esforço para poder atingir as metas, para podermos colocar em prática o nosso plano de ação Conectar e Inovar. Então, estou muito feliz, um momento consagrador para todos nós. A solenidade reuniu o Conselho Gestor da Fundação Univale, diretores, gerentes, coordenadores, docentes e colaboradores administrativos, além de representantes do poder público e de entidades parceiras. A universidade tem uma importância muito grande para o município. Uma boa parte de todo esse desenvolvimento da cidade se deve a ter uma universidade dentro do nosso município. Então, é um momento ímpar de estar aqui, podendo comemorar, um momento de alegria, de comemoração. É um privilégio estar aqui representando as instituições da CAF, parabenizando a Univale pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo na região, certamente colaborando e participando do crescimento de toda a região e do estado de Santa Catarina. Na celebração, também foram homenageados os professores pesquisadores bolsistas de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e os vencedores do Mérito Docente 2023. Os colaboradores que neste ano completam 10, 15, 20, 25, 30 e 35 anos de trabalho na universidade também foram reconhecidos. Esse foi o caso da professora Maria Cristina e da fonaudióloga Liliane, que celebram neste ano 35 anos de trabalhos prestados à universidade. Meu sentimento, com certeza, é um sentimento de gratidão, porque aqui foi onde começou a minha vida, tanto profissionalmente como vida pessoal. Então, é um sentimento de gratidão, é uma reflexão de toda essa caminhada dentro da instituição. É uma honra e um privilégio estar completando os 35 anos dentro dessa universidade, que é tão nossa e que considero como sendo a minha segunda casa. Às vezes passo mais tempo dentro da instituição do que dentro da minha própria casa, né? Porque comecei no CAL lá em 1988, já passei por vários outros espaços da universidade, mas sempre como docente, mas do CAL eu nunca saí. Então, o CAL é a minha casa, é onde eu sempre estou e eu sempre retorno. 59 anos de Universidade do Vale do Itajéi. Uma história construída a várias mãos e com um trabalho que, desde então, tem um papel decisivo na democratização, no desenvolvimento do ensino superior, na transformação de pessoas e na realização de sonhos. Muito bonito! Parabéns aos envolvidos! Representante da ONU participa de cerimônia em Itajéi. Encontro celebrou serviços oferecidos pelo Núcleo de Apoio ao Migrante. Um encontro realizado na sede do Fórum Universitário para celebrar o trabalho conjunto desenvolvido em favor dos migrantes na cidade de Itajéi. Assim, ocorreu a cerimônia com a presença de representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, órgão vinculado à ONU, da Unidade de Polícia de Migração da Polícia Federal, da Prefeitura de Itajéi e da Universidade do Vale do Itajéi. Em Itajéi, os atendimentos aos migrantes acontecem por meio de uma parceria que envolve os esforços do Núcleo de Apoio ao Migrante, projeto de extensão vinculado à Univale, à Prefeitura de Itajéi, à Polícia Federal e, mais recentemente, à Iniciativa Privada. As atividades consistem em orientações sobre assuntos como a regularização de documentos e processo de naturalização. Iniciativa importante, principalmente porque o serviço oferecido aos migrantes de Itajéi foi um dos 27 cases do Brasil citados como modelo no relatório Cidades Solidárias Brasil – Proteção e Integração de Pessoas Refugiadas no Plano Local. O documento, publicado em 2022 pela ACNUR, destacou os esforços de municípios para implementar políticas públicas que promovem a acolhida, o acesso a direitos e mecanismos de integração de pessoas refugiadas, solicitantes da condição de refugiado e migrantes. Hora do nosso Giro de Notícias. Denise Serafini é quem traz detalhes para a gente do que é destaque na Universidade. Oi, Juliana. Isso mesmo. Os destaques do Giro de Notícias de hoje trazem os eventos relacionados à pesquisa na Univale e que começam amanhã. É o 22º Seminário de Iniciação Científica, a 11ª Mostra Científica de Integração da Pós-Graduação e Graduação e também a 1ª Jornada de Tecnologia e Inovação. Os três eventos têm na programação uma série de palestras e também a apresentação de trabalhos que abordam temas em todas as áreas do conhecimento. Os eventos acontecem até a quinta-feira aqui no campus da Univale, em Itajaí. E o outro destaque de hoje do Giro de Notícias é o OPA 2023, que está começando. Neste sábado, o campus da Univale Itajaí vai receber aproximadamente 5 mil estudantes de todas as escolas da região para uma imersão na universidade. Toda a nossa estrutura aberta para que os visitantes possam conhecer como a Univale pode contribuir para a formação profissional desses alunos em todas as áreas do conhecimento com os cursos ofertados pelas escolas de negócios, educação e comunicação, escola de ciências da saúde, a escola politécnica e também a escola de ciências jurídicas e sociais. Além de diversos setores envolvidos para essa recepção, com bate-papos, palestras, visitas a laboratórios, shows e também muitos sorteios. Muita gente é envolvida nesse dia tão especial, onde as atividades começam às 9 horas da manhã e seguem até às 4 horas da tarde. É isso, Juliana. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Denise. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. E as grandes descobertas vêm de quem rompe o ciclo comum dos acontecimentos. Sai na frente quem se liberta da zona de conforto. Evolui quem não segue o óbvio. Mas quem realmente muda o mundo são aqueles que encontram seu propósito. Porque ter propósito é ir além de percorrer um caminho. É sobre criar sua própria trajetória. É mais que escolher uma profissão. É ter no trabalho uma forma de realizar as mudanças que o mundo precisa. E mais que se sustentar no futuro, é construir um futuro sustentável. E você? Qual é o seu propósito? Chegou a hora de escolher o seu curso e mudar o curso do planeta. Univale. Inscrições abertas para mudar o mundo. Estamos de volta com o Jornal Univale. Uma pesquisa realizada na Univale demonstra a importância dos indicadores na educação básica. Esse é o tema do comentário de hoje com o doutor em Ciência Jurídica e Pesquisador, professor Clóvis DeMarc. Bom, os indicadores de educação são instrumentos importantes que permitem você medir e avaliar o nível de desenvolvimento educacional e também a nossa pesquisa possibilitou conhecer mais detalhadamente qual é a realidade local. Então, esses indicadores, eles permitem conhecer a eficácia das políticas públicas de educação, possibilitando que as ações, elas sejam direcionadas para as reais necessidades da comunidade escolar. Então, é importante você mesclar os indicadores locais com os indicadores gerais, que são nacionais, e sendo assim, as escolas e os municípios, eles podem e devem criar seus sistemas de indicadores. Mas, é importante que mantenham os indicadores nacionais, que são medidos pelo Censo Escolar, pelo IBGE, pelo IPEA. Então, no livro digital e na cartilha que nós elaboramos a partir da pesquisa, os gestores e os diretores das escolas, eles vão encontrar um passo a passo para entender melhor o assunto e elaborar seu próprio sistema de indicadores. E sabendo como são os estudantes, quais são as suas necessidades, eu entendo que o Estado e a escola, eles conseguirão resolver os problemas da educação básica. Por isso que a criação de indicadores educacionais locais, ele é fundamental para que nós tenhamos a redução das desigualdades e também a inclusão escolar. Muito obrigada, professor. Nova edição do projeto Jovens e Empreendedores, Primeiros Passos, é realizado na Univale. Depois de muito aprendizado, chegou a hora de colocar em prática todo o conhecimento adquirido em um projeto realizado em parceria com o SEBRAE. A ideia foi incentivar os estudantes do primeiro ao quinto ano do Colégio de Aplicação da Univale a buscarem o autoconhecimento, novas aprendizagens e o espírito de coletividade e empreendedorismo. A segunda edição do JIP, o projeto Jovens Empreendedores, Primeiros Passos, foi um sucesso. Durante duas tardes de intensa movimentação, os alunos puderam apresentar aos colegas, familiares e comunidade o que aprenderam durante o projeto. Por meio de atividades lúdicas, o ambiente de aprendizagem buscou sensibilizar os estudantes a assumirem os riscos calculados, a tomarem decisões e a terem um olhar observador para identificar oportunidades de inovação. O destaque desta edição ficou por conta dos temperos naturais, oficina de brinquedos ecológicos, locadora de produtos e educação tributária. Foi lindo de ver a desenvoltura desses empreendedores. Parabéns! Esse foi o Jornal Univale de hoje. Obrigada pela sua audiência e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto